Olá, amigos da Casa e Jardim, aqui é o Guto Requeira, arquiteto. Bom, estou aqui trabalhando de casa, entrando na quinta semana, muito aprendizado, um momento muito desafiador dentro do estúdio, acredito que para todos os arquitetos e designers também seja um momento muito desafiador, muito sensível. Bom, tenho trabalhado bastante aqui de casa, quarentena total, estou na minha casa junto com o meu namorado, com o Hugo. Aqui eu moro, olha, praticamente na Paulista, que a gente está vendo a doutora Arnaldo, super parada, na verdade podia estar ainda mais parada, mas é muito esquisito ver a cidade aqui de cima de onde eu estou, na Paulista, na Consolação, e ver que a cidade anda bem tranquila, né? Bom, tenho feito muita reunião pelo Zoom, pelo Whereby, pelo Google Talks com o meu time, a gente tem mantido uma rotina diária de muita reunião, tocando os projetos que estão em andamento no estúdio, a gente não parou com o projeto, nossas obras pararam e estamos aqui correndo atrás do que a gente puder para pegar novos clientes, novas obras e tentando manter o otimismo. Bom, o que eu descobri de coisas legais para fazer, na verdade eu voltei a jogar videogame, comprei um Playstation e tenho jogado bastante videogame com o meu namorado, na hora que a gente quer relaxar, a gente quer esquecer um pouco dos problemas, tentando ler e estou muito animado fazendo os meus lives, a gente está entrando na terceira semana de lives, eu já conversei com Márcio Kogan, Marcelo Rosenbaum, Carol da Triptik e tem um monte de convidado maravilhoso, então essas lives têm me dado aí um sopro de alegria no coração para poder discutir um pouco com esses profissionais que eu tanto admiro, o futuro da cidade, o futuro da arquitetura, como enfrentar essa crise juntos, somos uma comunidade de designers, de arquitetos e mais do que nunca a gente precisa estar junto para enfrentar esse futuro e entender esse futuro também com uma possibilidade de renovação, uma possibilidade de rever os sistemas, uma oportunidade para a gente de fato ser muito mais sustentável nos nossos projetos e nas nossas decisões de arquitetura. Bom, e dicas que eu posso dar para a gente fazer agora nesse momento, além da gente tentar manter a cabeça sã, é assistir a série Abstract na Netflix, que conta a biografia de grandes pensadores e criativos, tem duas temporadas, é muito interessante, recomendo particularmente o episódio sobre a Nery Oxman, que é uma designer, cientista, pesquisadora do MIT, que junta, fala muito sobre a natureza e sobre o futuro do design pelo viés do olhar à natureza, da biomimética. E convidar todo mundo para assistir o Sirico Tico, que são as lives que eu estou organizando, segundas, quartas e sextas, às 19h. Desejo com muito carinho, boa sorte nesse momento, paz, estamos juntos, vamos aproveitar esse momento tão duro para a gente tentar se informar, estudar, adicionar mais leias de conhecimento e, claro, poder estimular um pouco de empatia em todos aqueles que a gente tiver alcance, tá bom? Um super beijo para todos da Casa e Jardim.